Olá, seja bem-vindo ao mais um Rodrigo Responde, e hoje o vídeo é pra Fernanda, que deseja emagrecer 20 quilos, e aí eu resolvi ensinar pra você a corrida do ultrapassador. Ou seja, como é que eu treino, como é que eu faço a minha corrida pra perder peso quando eu não tenho muito tempo? Essa corrida, a corrida do ultrapassador, ela acontece em 20 minutos. Então vamos lá. Primeiro, algumas pessoas da área de saúde conhecem como Tabata ou Tabata essa tecnologia. É uma tecnologia onde também meu querido amigo Vinícius Possebon trabalha no queima de 48 horas. É uma tecnologia onde você continua com o metabolismo alto do seu corpo, e ele acaba queimando muito mais gordura do que normalmente, às vezes, uma hora na esteira, você ficando lá com uma velocidade constante. Então, esses 20 minutos, do jeito que eu vou te ensinar, ele consegue te dar resultados maiores de queima de gordura, queima de calorias, do que aconteceria com você em uma hora de esteira, por exemplo. Bom, primeiro, deixa eu deixar claro aqui pra todos vocês que eu não sou profissional da área de saúde, eu simplesmente vou contar pra você o que eu faço, ok? Do mesmo jeito que aqui na série de vídeos do YouTube ou no Face nós tivemos o café do ultrapassador, eu vou ter a possibilidade de te ensinar a corrida do ultrapassador. Então vamos lá. Como funcionam esses 20 minutos? Eu vou falar de minuto a minuto, tá? De zero a um minuto, você vai estar caminhando pra começar a esquentar seu corpo, avisar que você está caminhando. De um a dois minutos, continua a caminhada. Então perceba, são dois minutos de caminhada. Quantos? Dois minutos de caminhada. Depois você vai ter quatro ciclos de quatro minutos cada um. Uma escadinha de quatro minutos cada um. Quatro vezes quatro dá dezesseis minutos. Com os dois primeiros minutos, que foram a caminhada esquentada, pra esquentar, foram 18 minutos no total. Sobram dois minutos no final e eu vou falar pra você o que você vai fazer com eles. Então recapitulando, de zero a um, uma caminhada um pouquinho mais forte. De um a dois, uma caminhada um pouquinho mais forte. No minuto de dois a três, você vai dar um trotezinho, ok? De três a quatro, você aumenta a velocidade. O que aconteceu aí, Jimmy? Eu bati aqui, tá grande. Caramba. Isso aí me assustou. Só porque eu falei pra aumentar a velocidade, já bateu ali. Então tá bom. Vamos recapitular. Olha, de zero a um e de um a dois, o que você vai fazer? Os dois primeiros minutos, uma caminhadinha. Quanto? Dois minutos, uma caminhada pra esquentar. De dois, de zero a um a dois, dois a três, você vai fazer um trotezinho, ok? Tá comigo? No minuto três ao minuto quatro, ou seja, no terceiro minuto de três a quatro minutos, você vai correr um pouco mais rápido. De quatro a cinco, mais rápido ainda. E de cinco a seis, você vai correr que nem se estivesse fugindo do ladrão, ok? Aí, no de seis a sete, você volta a fazer um trotezinho mais lento e respira, respira. É interessante que nessa fase, você vai ver que parece que o tempo passa muito mais rápido, hein? É incrível. Principalmente se você tá correndo pra valer. Então, de seis a sete, trotezinho. E repete isso quatro vezes. De sete a oito, você corre um pouquinho mais rápido. Oito a nove, mais rápido ainda. E nove a dez, fugindo do ladrão, ok? De novo, nove a dez. Dez a onze, trotezinho. Onze a doze, um pouquinho mais rápido. Doze a treze, mais rápido ainda. Treze a quatorze, fugindo do ladrão, no gás, aquele split final mesmo. Aí, quatorze a quinze, trotezinho. Quinze a dezesseis, um pouquinho mais rápido. Dezesseis a dezessete, mais rápido ainda. Dezessete a dezoito, fugindo do ladrão. Só que, olha que interessante. Agora que tá terminando, você estica esse último split pra dois minutos. Então, do minuto dezoito até o dezenove, continua correndo, fugindo do ladrão. São dois minutos no gás pra terminar. E esses dois minutos parece que não acabam nunca. Quando você fizer, você vai ver. E depois, do minuto dezenove ao vinte, aí você caminha. É hora de respirar e vai andando, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não, assiste esse vídeo com calma, pausando. Eu falei de minuto a minuto o que você tem que fazer. Experimente, são vinte minutinhos que você faz essa corrida. Eu gosto de fazer essa corrida pela manhã, depois de tomar minha água com limão, depois de comer um pouquinho de proteína. Talvez um ovinho pra segurar a questão muscular, ok? E lembre-se sempre de fazer um bom aquecimento antes e um bom alongamento depois, ok? Ou siga as instruções do seu personal trainer ou profissional da saúde. Isso é o que eu faço, essa é a minha corrida do ultrapassador. E quando eu faço essa corrida, eu suo bastante. Antes de eu entrar numa palestra, eu tenho que tomar cuidado. Porque mesmo depois de correr, assim, uma hora depois, você continua suando. Continua realmente o metabolismo muito alto. Vale a pena tentar. Depois você me conta se você tentar. Escreve no seu comentário aqui pra eu saber como foi essa experiência, tá bom? Então, beijo no coração e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, pessoal!